Beleza pessoal, vou filmar aqui agora o cara cortando cilagem, olha só o cara planta o milho, quando ele está com 100 dias a 110 dias o trator corta lá, corta o pé inteiro com espiga e tudo, já vai enchendo a carretinha, comida pra vaca de leite principalmente, boi de engorda, boi de confinamento, olha como que o agronegócio é bacana gente, estou aqui no meio de um pé de limão, laranja, estou no meio aqui dele, estava chupando a manguinha gostosa aqui, olha isso, olha que manga, coisa de primeirito, olha que lugar bonito, olha isso, olha isso, olha isso, aqui são as montanhas que dão nome a esse lugar, Pedra Menina, quando o cara prepara lá, a gente chupa a manga, olha isso, assim a roça, olha a manga, tirada do pé agora, vamos tirar, o cara vai pegar agora, voltar para o trator lá, olha que maneiro, isso aí é tecnologia no agro, o braço está começando a tremer aqui, olha lá, que coisa maravilhosa, o trator corta, a máquina mói e joga na carreta que ele vai puxando, ele vai de um lado cortando e volta do outro, olha. A carreta já está cheia. Porque provavelmente vai descarregar a carreta agora. Gente ficando por aqui então esse vídeo aí. A gente vai botar esse vídeo depois aí no canal. Roça com Carvalho. Chegar aí as belezas aqui de Pedra Menina, do Espírito Santo. Lugar maravilhoso. Eu vou terminar aqui fazendo um... Vou me afastar aqui. Mostrar aqui o tanto de limão que está na minha frente. Aqui... Vou virar o vídeo. Limão, limão tudo carregado. Olha aquele pé ali de baixo. Super carregado. Isso é tudo limão. Tem um limão aqui, aquele limão mais... Da roça mesmo que nasce sozinho. Tem um pé... Não, está ali atrás. Esses aqui são limões que foram plantados. Aqui um pé de laranja na minha frente, gente. Vou terminar aqui o vídeo com esse aqui para vocês aí. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. 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 Obrigado.